De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento, que acudeu a andar, Emília tomou uma pílula, e tagarelou, tagarelou a falar, tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrivida, é uma maravilha, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Pra cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano, ah essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento, que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula, tagarelou, tagarelou a falar, tagarelou, tagarelou a falar, tagarelou, tagarelou a falar. Emília, Emília, Emília Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrivida, é uma maravilha, Emília, Emília, Emília Emília, 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 Emília Emília, 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 Emília Emília, Emília, Emília Na cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano, ah essa boneca é uma maravilha Emília, 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 Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emila, Emila, Emila